Olá meu povo, mais uma vez estamos aqui tentando passar mais um pouco de conhecimento passar um pouco de conhecimento, porque é o seguinte apesar do brasileiro ter fama de criativo, na verdade muitos de nós o que sabe fazer é gambiarra e aqui eventualmente a gente pode até ensinar um truque mas o nosso negócio aqui não é gambiarra, o nosso negócio é saber consertar você está vendo aqui essa bota? tem gente que até falou opa, o negócio é lindo, é de roqueiro, é de não ver o caso do que seja o nosso problema está aqui, nesse ilhós de gancho porque esse daqui é fácil, esse daqui é fácil esse daqui a gente tem ali bobeado daqui a pouco, inclusive foi essa a sugestão para a cliente caso a gente não encontrasse desse daqui você está vendo o que é? caso a gente não encontrasse o ilhós de gancho cadê? aqui a gente ia tentar colocar desse nesse pé, não é nesse par hein gente tem um monte de gente que fala ah eu tenho dois pares de sapato não são dois pares de sapato nesse caso são dois pés deixa eu ver aqui está horrível para eu ver eu imagino que você até veja aí aqui finalmente espera aí que está invertido porque a minha imagem é invertida para eu conseguir ver, está vendo? isso daqui é o ilhós de gancho que nossa cliente achou por bem de perder lógico, ela não ficou feliz com isso mas a gente falou que a gente vai resolver cadê? cadê? olha, estava tudo ensaiado tudo preparado aí depois some tudo aqui o pequeno ilhós meu amigo, minha amiga é isso aqui que vai ali agora como é que você vai colocar? se você já colocou um ilhós se você já colocou um rebite você sabe mais ou menos como são as matrizes vamos ver aqui aqui as matrizes são essas coisinhas aqui isso daqui para colocar rebite ela é composta de duas partes vamos nós pegar aqui a chave deixa fica aqui isso aqui para colocar rebite tá? agora isso cai para colocar os nossos ilhós de gancho nós precisamos ir até o fornecedor mas um bom fornecedor não é qualquer um não não é todo mundo que tem isso aqui para vender não não vou dizer quem não tem mas eu posso dizer que se vai lá na sociedade só um minutinho eu tenho que atender ali já volto olha lá por lá está resolvido então como eu estava falando aqui para mim está tudo invertido mas isso para você acho que está bom lá esse camarada ele me forneceu essas peças aqui que são as matrizes para colocar o ilhós de gancho sabe como é que funciona? aliás eu tive até sorte que ele me mostrou como é que funciona vamos tentar colocar ele me falou que não dá para colocar só aqui e agora eu estou vendo porque ele tem razão você tem que colocar aqui tem um pequeno furo aqui você tem que colocar aqui equilibrar eu não sei se tem que colocar o rebite antes está vendo você não me falou isso mas vamos nós aqui complicada mesmo hein complicado complicado aqui aí acho que agora estamos conseguindo solto para testar soltei para testar está funcionando agora está funcionando gente esse eu não sei se é uma referência nacional 710-120 eu sei dizer caso isso funcione direitinho e vai funcionar né é lá de que vai você está aí torcendo para que funcione eu também estou aqui torcendo para que funcione para que as botinhas da nossa amiga voltando aqui aqui tem aqui não tem vamos colocar essa distância colocar o pino aqui certo teve um amigo que me falou que eu vou ter bastante dificuldade para colocar isso na bota feita e realmente estou percebendo que ele tem toda razão aliás vamos fazer o seguinte para não te fazer perder tempo eu vou descobrir como é que é daqui a pouco te digo falou então como eu prometi falei vou tentar descobrir como é que é para poder te dizer aí fui lá descobri olhar dizer para você que mesmo tendo descoberto aqui não isso aqui eu não preciso fazer força não tá fica cegado não é uma questão de força é só jeito querendo sair do lugar querendo decepcionar a gente aí você está vendo meu braço só então tá eu vou mostrar para você aqui ó tá vendo dá para ver vamos aproximar aqui o importante é você saber que o rebite está aqui se der certo vai ser agora baixei fazer um pouquinho de força pouquinho de gente falar né fiz bastante força agora se prepara porque se deu certo está aqui não deu certo ah que legal não deu certo mas daqui a pouco a gente volta eu descobri o que foi e já volto voltamos e vamos nós mais uma vez certo a outra vez não deu certo vamos tentar essa daqui aqui coloquei o rebite aqui isso tá lá o rebite tá lá rebite não o ilhóis de ganso ele tem ele deve estar nesta posição aqui por causa da está na hora que chato né que chato agora mais uma vez vamos tentar fazendo muita força que legal dessa vez eu consegui tá vendo se eu consigo você também consegue só que precisa da ferramenta tá olha que eu ainda não tinha visto um colocador de ilhóis semelhante não é o solado que eu tenho que mostrar é aqui não tinha tá você viu agora há pouco não tinha agora tem eu não vou puxar muito não vai que arranca né porque eu sugeri que a dona colocasse esse daqui porque já é já tem na bota dela já tem quando eu cheguei em nenhum fornecedor ele também me sugeriu que colocasse esse daqui eu disse pra ela que se eu não conseguisse aí eu ia ter que colocar mas como você percebeu nós conseguimos colocar conseguimos conquistar com o braço forte mais um vídeo pra vocês se você não é inscrito se inscreva se você já é inscrito por favor comente o pessoal que comenta o pessoal que manda uma pergunta que faz um comentário sempre recebe uma resposta ainda que leve uma semana porque a gente demora às vezes pra postar vídeos por causa dos alunos presenciais certo os alunos presenciais precisam da minha presença entendeu presencial presença piadinha vai para com isso falou gente até o próximo vídeo um abraço então